Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Rainha, eu sou aluna da escola Professor José Leon Nunes, que fica no Vale Esperança, Cariacica, e hoje eu estou aqui para falar porque eu decidi retomar as aulas. Bom pessoal, eu me senti segura com a forma que a escola se adaptou, foi tudo altamente planejado junto com a Secretaria de Saúde, e porque também não foi fácil se adaptar ao ensino remoto, atividades remotas, e também porque eu estou sentindo falta de todos os professores, todos os colegas, todos os funcionários. E pessoal, é isso. Encontro vocês lá na escola. Até mais!